Olha Moacir, tu sabes que eu tenho passado minhas últimas horas em lajes, conversando com pessoas, ouvindo os nossos telespectadores e agora há pouco na praça. Um cidadão se aproximou de mim e me disse o seguinte, Prates, faz um comentário aí sobre a ditadura do dinheiro. Eu não aguento mais a ditadura do dinheiro. Eu achei interessante a expressão e pedi que ele me explicasse o que significava a ditadura do dinheiro. Nada muito difícil de entender. Ele me disse, Prates, tu vales hoje pelo teu saldo bancário, pelo dinheiro que tu tens no bolso. Isso não vale, Prates. Tu tens que valer pela tua qualidade pessoal, pelo teu caráter. Bom filho, bom marido, bom aluno, bom professor, bom negociante, um cara ético. Nós temos que devolver à sociedade a meritocracia. E foi isso que ele quis dizer. Eu concordo inteiramente, até porque tem sido também uma das minhas plataformas. E nós podemos instituir, sim, a meritocracia e destituir do poder a ditadura do dinheiro. Como? Educando bem os filhos. Educando-os bem em sala de aula. Premiando os melhores. Admoestando os não tão bons. Chamando atenção para o comportamento indevido. Premiando-os de bom comportamento. Se nós incentivarmos a meritocracia, nós vamos destituir do poder este ditador que não gosta de bons hábitos. Que é o senhor dinheiro. Que pode ser muito útil na vida. Mas que pode também nos corroer os melhores valores. O cidadão está em apuros com a ditadura do dinheiro. Mas nós podemos reverter a situação. Educando os filhos. Premiando os melhores funcionários. Reconhecendo aqueles que servem à sociedade com caráter. E advertindo, num primeiro momento. E punindo, exemplarmente, num segundo momento. Aqueles que se afastam desta decência que conduz à meritocracia. O que produz uma boa sociedade é a meritocracia. Aos melhores, o melhor. Aos que não se esforçam, a devida justiça. E eles sabem qual é. Um lugar pouco iluminado no palco da vida.